Josiana, o que é o que é? Tem olhos, mas não enxerga. Tem olhos, mas não enxerga? Sim. É o óculos? Não. Tem olhos, mas não enxerga? É. O que é que é essa aí? Essa é boa, hein? O peixe? Também não. O celular? Não. O espelho que a gente vê e ele vê a gente de volta. É? É não, é não. Não, tem olhos, mas não enxerga. É. Jessé, é o farol do carro? Não. É uma coisa que tem olhos, mas não enxerga? É. O gado? O gado? Também não. Então, Jessé, isso é difícil. Eu vou lhe dizer a resposta, ouviu? O que é o que é? Tem olhos, mas não enxerga. É a batata, Josiana. Ah, é mesmo? É a batata. É a batata. É, tem olhos, mas não enxerga. É mesmo? É, criança achá班, não? É, michaze é... Fácil achá班, não,Jé? É, enfim. É, gente, lá, gente. É, beijo.